Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim fazer com vocês um sabão com as sobras Sabão com sobras de outros sabões, tá bom? Que são esses daqui, lembra todos os sabões de barco que fizemos aí caseiros, sem soda? O de morango, o de coco, o azul power, o de limão, o ajax Tem vários de todos eles, esse aqui tudo sobra, gente Esse aqui de citrus, tá vendo? Comprei vocês, ó, o sabão lilás, os pedacinhos dele aqui Todas as sobrinhas eu fui guardando nesse saquinho, tá? Isso também pode ser feito com sobras de sabão com soda Só que aqui é tudo sem soda, tá? Todas as que fizemos ali no canal Aqui eu tenho uma barra de sabão de coco glicerinado Que é esse aqui, ó Tem que ser glicerinado, gente Pode ser o azul, o verde, o amarelo, aquele neutro, porquê? Mas tem que ser glicerinado, de preferência dessa marca, tá bom? Eu rolei uma barrinha dessa, aqui eu tenho um litro e meio de água Já vou aqui ligar o fogo Ah, esse aqui é dificuldade pra acender Nossa Senhora Aqui eu limpei o fogão agora há pouco Aí Ah, o acendedorzinho dele tava molhado Então aqui eu não vou usar açúcar Não vou usar detergente, nada Somente esses sabões Primeiro eu vou despejar essas sobras de sabão aqui dentro Vou dar todas aqui dentro Toda Aqui tem... Gente, tem muita coisa boa aqui Misturada nesses sabões Muita mesmo, né? Pouca não São vários tipos de sabões que tão tudo junto aqui dentro Então Isso vai fazer um efeito Daqueles, né? Você imagina como vai ficar esse sabão Que tem vários ingredientes Todos eles, tudo junto aqui dentro Vou lavar aqui o saquinho, né? Aproveitar aqui O fogo já está ligado Ó Vou aproveitar tudo que tá aqui dentro, né? Dá mais até um pouquinho de água ainda E salvar mais um pouco Olha só a espuma que tá fazendo Com esses sabões Você imagina todos juntos, não é? Aqui, ó Gente, tem muita sobra de sabões aqui Sabão de ajaxe, sabão de limão Todas as vezes que fizemos no canal aí Sabão em barra, sem soda Tá tudo aqui Aí aqui agora eu vou despejar A minha barra de sabão IP Ah, mas por que colocar mais o sabão? Gente, pra dar mais firmeza E ficar bem mais potente o sabão nosso, tá? Vai ficar bem durinho mesmo Bem firme Vai ficar muito bom Você acrescentando uma barra de sabão IP E vai render bastante também Você pode fazer isso aqui uma pasta também Pra colocar nos potinhos Vai ficar uma pasta bem firme Eu falei com vocês que eu ia voltar, né? Pra fazer Tava juntando fazer a sobra Eu não jogo nada fora Nada, nada, nada Ó Olha que belezinha Aqui eu vou botar um pouquinho de água aqui dentro E já volto com vocês Aproveitar esse aqui Aqui, gente, ó Deve ter uns 3,5 de água aqui dentro Eu me sacudi bastante E vou acrescentar aqui Ó Por isso que eu não falei A quantidade de água toda Por conta disso Porque ainda eu ia acrescentar água Pra lavar o saquinho Então, na verdade É 1,8 litro e 1,5 litro de água Tá? Porque se eu falasse a água toda Que eu boto na panela Não ia ter como Lavar o saquinho, né? Pra gente aproveitar o que tá aqui dentro Agora eu vou deixar ele quietinho aqui O fogo tá ligado Mas põe na boca menor do fogo E aqui ele vai se dissolver sozinho, tá? E eu já volto já Com vocês Pra ver como é que tá Tá bom? Já volto já, já Pessoal, ó Rapidinho dissolveu Eu dei as duas mexidinhas e deixei Só que eu tô com fogo baixíssimo E agora tá levantando fervura Eu vou Desligar o fogo Senão vai esbordar aqui Olha Ficou uns pedacinhos aqui ainda Olha como isso tá grosso, gente Vou pegar um fuê Igual eu fiz antes E vou fazer assim Poder dissolver os pedacinhos que ficou ainda Eu quero ele bem lisinho mesmo Pega um fuê e vai fazendo assim, ó Pega um fuê e vai fazendo assim, ó Olha que coisa linda Olha que coisa linda que tá, gente Olha isso Agora eu vou colocar Uma colher De sal Uma colher de sal Deixa eu pegar aqui Olha, uma colher de sal De sopa rasa Isso aqui é uma colher de sopa rasa De sal, tá? Essa medidazinha aqui Vou dar uma mexidinha Pra ele engrossar mais Ficar mais firme aqui O nosso sabãozinho De sobra Olha que coisa linda ficou Ficou assim Um verde bebê Você não tá dando pra ver direito não Ela ficou um verde bebê Olha que coisinha linda, gente Que coisa linda Ó Vou pegar minha vasilha ali Gente, esqueci de falar uma coisa com vocês Aquela sobra de sabão O peso dela foi de um quilo Quinhentos e trinta, tá? Um quilo e meio de sobra de sabão Você faz isso daqui E pode ser sabão de soda também Pode misturar tudo Sabão de soda Sabão sem soda Todas as sobras que você tiver Pode fazer Reste sabonete também Tá? Sobra de sabonete Você mistura tudo Pode ser Vai dar um sabão maravilhoso Pra lavar suas roupas Agora, como esse aqui Não teve nada de sabonete Aí Esse aqui vou usar Tanto pra roupa Como pra louça também Agora vou despejar ali na vasilha Vou botar mais pertinho Pra vocês verem Olha Vou botar Olha que coisa linda, gente Olha que Verdinho lindo Verdinho bebê Olha isso Gente, que maravilha Ó Ah, gente Tem uma novidade pra vocês também Eu tô olhando essa cor aqui Eu tô lembrando Eu fiz um brilho alumínio Aqui pra casa Pra mim Foi um teste que eu fiz O primeiro teste já deu certo Já tem Duas semanas que eu tenho ele Que em casa eu tô usando Vou mostrar pra vocês Já já Esse brilho alumínio Que eu tô falando Vou botar todas as sobras Aqui, ó Tem uma outra colher aqui Que eu tenho Que é bem melhor Poder tirar essas sobras Essa daqui Essa aqui é uma beleza Essa aqui você cata tudo Que tá na panela Só chama isso aqui De mão de vaca, né Pata de vaca Sei lá Um negócio assim Nossa Isso aqui limpa tudo Olha o que ia ficar Dentro da panela Tá vendo Um minutinho Ó Esse restinho tá aqui Vou deixar pra eu lavar a panela Olha isso Ele tá muito lindo Esse sabão A pessoa tem que jogar tudo fora A sobra de sabão Eu não jogo fora não, gente Não tem coragem de jogar nada fora Eu aproveito tudo Vou pegar o fuê Vou dar uma misturadinha aqui Porque eu coloquei sal E o sal demora um pouquinho A fazer efeito A gente sabe disso É que vou misturar bem Se tiver o fuê Pode fazer isso com o garfo também, tá Ou então Aquele Aquele batedor, né Aquele taler da batedeira Também Pode fazer isso também Garfo da batedeira É Que chama de garfo da batedeira Olha aí que maravilha Vou pegar um corantezinho Vou fazer uma brincadeira aqui É igual que eu tive essa ideia Pera aí, já volto Aqui, pessoal Tem um corantezinho verde Alimente isso, tá Vou botar umas gotinhas aqui Só pra fazer uma brincadeira aqui Só pra deixar bonitinho o sabão Só por conta disso Vou botar aqui Também Entupiou aqui o biquinho Sai mais não Não sai a piné pra sair mesmo Pegar o cabinho desse aqui mesmo Vou fazer uns risquinhos Só umas coisinhas assim Vai ficar Bonitinho o nosso O nosso sabãozinho Só pra dar uns Os aperteixos aqui Ó Pega assim E faz O desenho Que você quiser Só pra ficar bonitinho Só pra dar uma gracinha no sabão, né Ver o pessoal do YouTube fazendo isso Eu acho tão bonitinho Deixa eu botar mais uns gotinhas aqui Ver se dá Parece que entupiu o negocinho aqui Nossa Deixa eu ver se vai Opa Vai até demais agora Pegar esse aqui Que deu bastante Vou espalhar ele Ó Puxa pra um lado Puxa pro outro E faz um desenho Maneiro Olha que legal Toda rabiscada Zinha o sabão Toda desenhada Zinha de verde Já que é um verde bebê Que ficou aqui Ó Só puxar Ele vai ficar show Prontinho pessoal O nosso sabão está pronto Agora você vai aguardar ele secar E já volto com vocês Até amanhã Tchau Bom pessoal Agora vamos ver como ficou nosso sabão Após 24 horas Né Vou pegar aqui Vou ver se Já está Já está soltando As beiradas aqui Né Eu vou desenformar ele aqui mesmo Na caixa Opa Ai que lindo gente Nossa Ai ficou muito lindo Meu sabão Gente Deixa eu ver a caridade aqui Ai ficou muito lindo Nossa Amei Ai que colorido Ficou de cerca Para baixo O corante O gênio Ai ficou muito lindo Amei Vou dividir só em três Ficar mais Compreidinho Né Esse aqui ficou grandão demais Esse aqui ficou bem grande Ah não tem problema não Esse mesmo Não tem problema Vou pegar essa partezinha aqui Ó Essa espuminha Como eu sempre faço Ó Vou dar uma raspadinha assim Olha aí Fica o formato bonitinho Né Ou então se eu pegar um garfo também E modelar assim Olha que gracinha que ficou Olha isso E essas sobrinhas aqui Lógico que eu vou utilizar alguma coisa né Já vou botar ali para lavar a minha louça Nossa Nossa Ficou muito bonitinho Olha isso Ó Ela deixa secar Por uns quatro, cinco dias Deixa secar bem né Que tava na forma Mas tá firme Ó Tá firme né Não amassou nem nada ó Vou pegar um tabuleiro aqui Não Aqui em cima dele eu vou botar Calma aí Vou pegar esse aqui que é melhor E vou arrumar ele aqui Gente que graça que ficou esse sabão Olha isso Ai eu amei Amei, amei, amei Vou ver o outro também Isso aqui tudo a gente vai fazer sabão depois tá Sabão caseiro depois Eu fiz aquele azul Nossa eu fiz ele na versão líquida Né Que vocês viram aí Ficou maravilhoso Eu amei Olha que coisinha fofa Ficou o verdinho O verdinho desceu pro meio Ai gente Eu não aguento Olha isso Desculpa aquela idade aí que tá meio escuro Na filmagem que queimou uma Uma lâmpada na cozinha aqui Na verdade são duas lâmpadas Uma deu tchutchu Queimou E ficou só essa Ai que gracinha de sabão Ai eu amei Ficou muito bonito o sabão Nossa que tá pesadão Aqui dá pra dividir em dois Aí gente Qualquer sobra de sabão Se tiver sabonete Pode juntar tudo Pra lavar roupa Pode Pegar resto sabonete Reste sabão sem soda Sabão com soda Pode pegar tudo isso E Fazer seu sabão Olha que lindo Maravilha E esse aqui tá bem potente Vou falar com vocês Tá bem potente Por conta que a gente misturou Todos aqueles sabões Nossa Imagina a potência Que tá esse sabão aqui Tá muito potente mesmo E esse aqui também Você pode lavar louça com ele Tá Pode lavar louça Lavar louça Lavar roupa Lavar banheiro O que vocês quiserem lavar aí Eu vou testar ele Aqui na minha panela Depois Aqui eu aguentei louça suja Pra lavar Né Olha isso O corante entrou bem E não Não ficou feio Né Olha aí Ai eu amei Gente Amei o meu sabãozinho Nossa Ficou muito bonitinho Quer dizer Eu reaproveitei Sobra daqui Sabão Que a gente poderia jogar Tudo fora né Gente Eu não jogo nada fora Eu reaproveito tudo Eu dou um jeito Tudo eu reaproveito Não jogo nada Nada de produto Com esse fora Mesmo que dê errado Eu dou um jeito de consertar Você não deve consertar Eu uso assim mesmo Mas jogar fora Eu não jogo jamais Que tudo é um material Que tudo é um material né Gente Que a gente gasta É dinheiro Olha isso E quando dá certo Eu mostro a você Eu gravo a você E quando não dá certo Não adianta Não adianta gravar uma coisa Que não Ih quebrou essa pontinha Ah esse aqui Foi aonde eu colei A caixa Que tava com uma beiradinha Pipoca Isso não é ódio Tá latindo não Vão mimir vão Pipoca hoje tá danada Ai Que gracinha Ai gente Eu me apaixonei Pelo meu sabãozinho Olha isso Me apaixonei Pelo meu sabão Ó Não vai deixar ele secar Pra ficar firme O bom desses sabões aqui gente Que eles não murcham A pessoa me perguntou Mas esse sabão murcha Quando tá secando Não Pelo menos os meus Não murcharam não Esticam sequinho Mas não murcha não Tá Até agora Eu não Não tenho Dicho meu Os meus murchar não Nenhum deles Tem tudo ali Eu tenho um caderno Guardado Esse que eu gravei pra vocês Pra depois fazer um vídeo Mostrando né Depois de tanto tempo Como que tá Os sabões Tá Não murcharam Aí eu vou fazendo Mais Né Mas o que eu gravei Pra vocês Eu separei Uns dois de cada Tá ali guardado Pra depois eu vim Mostrar vocês Como que ficou Tá Então que tempo Depois Se o sabão Murchou Ou não Ou não Não murchar Tá do mesmo jeito Que eu fiz Gente Olha aí Tá sabendo Que eu vou lavar a louça Né Olha aqui Tá pesado Isso aqui Ah deve ter aqui Uns três quilos De sabão Deve ter por aí Olha que coisinha linda Vou mostrar vocês De pertinho Tá pesado Ah tem uns três quilos Mais Olha aí Que coisinha linda Ficou meus sabõezinhos Gente Eu vou pesar aqui Pra mostrar vocês Quanto que deu Pera aí Pessoal Eu não falei que deu Tá dando mais de três quilos Olha aí Ó Um quilo e meio Um quilo e quinhentos e trinta De sabão Sobra de sabão Com um litro e meio De água E mais uma barra Sabão de mercado Olha quanto que nos rendeu Três quilos Seiscentos e oitenta Viu Agora eu vou deixar secar Aqui uns quatro Cinco dias Embalo esse Comprar seu filme E pronto Fica show de bola Ok Então Se você gostar Dê seu joinha Tá Faça a receitinha Compartilha Na rede social De vocês E um beijão Um abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau Beijo